Como é que se constrói uma notícia na lógica adelmiana? Não vou fazer a hermenêutica da obra do Adel. E por quê? Não que eu não ache que isso não seja legal. Eu acho que é legal, principalmente na academia, que normalmente os trabalhos acadêmicos se fazem assim, se constrói em cima da exegese, da hermenêutica de determinados autores, porque são exercícios intelectuais que as pessoas fazem. Eu acho isso extremamente válido, não que eu não ache válido. Apenas eu acho que é importante que nós, jornalistas, aprendamos a fazer a notícia da maneira como ele ensina, porque senão a gente vai ficar só nesse plano da teoria. E uma das coisas que o Adelmo, na própria introdução do livro dele, traz muito claramente, que naquela época que ele escreveu esse trabalho... Ah, e outra coisa importante também de dizer aqui. O trabalho do Adelmo, todo mundo sabe, ele é o trabalho de mestrado dele, que ele produziu num mestrado em Sociologia Política. Então, isso também limitou um pouco a obra no seguinte sentido. Ele teve que se adequar a determinadas lógicas acadêmicas e teve que se adequar também a alguns autores. Então, muitas vezes as pessoas dizem... Ah, Adelmo não usou fulano de tal. Alguém faz um texto fazendo a crítica de que ele poderia ter usado beltrano de tal. Ele usou o que ele tinha na época. E uma coisa muito interessante do trabalho do Adelmo é que ele mesmo não faz exegese de ninguém. Ele pega os autores e dialoga com eles. Ele não vai lá dizer que Hegel, para na história de Hegel, teoria do espírito, não sei o que lá. Ele faz uma crítica, mas puxa aquilo que lhe interessa para discutir o jornalismo. Então, o que ele faz? Isso é típico do método marxista. O método marxista não está preocupado em ir lá buscar nos autores e fazer a interpretação de cada coisa que o autor diz. E sim em observar a realidade. Então, o que o Adelmo faz? Por que o Adelmo, por exemplo, usa no livro dele e faz a crítica a autores bem contemporâneos? Cremilda Medina, José Marques de Melo, Ciro Marcondes. Porque eram os caras que estavam pensando o jornalismo naquele momento histórico. Então, ele não foi buscar lá atrás. Ele observou o agora, o hoje, o momento. Então, isso também é um elemento típico do método marxista. Então, a minha proposta é essa. A gente, então, dar uma geral na obra, trazer algumas chaves de leitura. Porque muitas vezes a pessoa olha lá. O que é a notícia? A notícia é uma forma de conhecimento cristalizada no singular. Todo mundo sabe dizer isso de cor, quem já leu o Adelmo. E muitas vezes a gente não sabe explicar exatamente o que isso significa. Porque parece muito abstrato. Então, a gente tem que entender o que ele quer dizer com isso. O que Adelmo quer dizer quando diz conhecimento? Por exemplo. Então, nós vamos trabalhar um pouco essas chaves de leitura. Então, dito isso, já para orientar vocês, não vai ser uma discussão esmiuçar teoricamente os autores que ele trabalha, mas sim a ideia central da teoria e como que a gente faz isso acontecer na prática. Então, quem não achar que isso não é legal, pode pegar a viola e partir. E, claro, ao longo do debate nós vamos discutir, obviamente, teoricamente, as questões. Quem aqui não leu o livro Nunca da Vida? Fala a verdade, ô Pedro. Passada de olhos, tá. Mas a maioria, então, leu. Eu sou o capítulo de Santos. Oi? É o capítulo de Santos. Só o capítulo de Santos. A maioria leu. Bom, então, o que eu me proponho a fazer? Da gente olhar capítulo a capítulo, para a gente ir entendendo como é que ele vai construindo a discussão dele. Porque o que ele faz? Ele vai fazendo uma crítica ao jornalismo existente na época e vai mostrando aquelas teorias que iluminavam o jornalismo feito na época e vai mostrando os problemas dessas teorias e vai depois, lá no final, então dizer bom, dito isso, eu proponho para vocês essa maneira de fazer o jornalismo. Então, ele faz uma caminhada para chegar lá no capítulo 9 e nos dizer o que que, enfim, o que que ele quer dizer com isso e para nos jogar essa proposta. Infelizmente, a maioria de nós não consegue fazer, né? Porque a gente fica nessa viagem, mas tentando discutir outros elementos do livro do que a própria forma mesmo, como é que faz o concreto. Bom, o Adelmo Genro, ele, então, vai construir uma teoria que é uma teoria marxista. Por que que a gente diz que ela é uma teoria marxista? Porque quando a gente faz um trabalho que está conectado com a teoria marxista, a gente usa algumas chaves de interpretação. E o Adelmo, então, no trabalho dele, a gente vai encontrar muito claramente essas chaves de interpretação marxista. Quais seriam essas chaves? Bom, a primeira delas é a questão das classes. Quando a gente usa nos textos da gente, no livro, no artigo, uma perspectiva de classe, a gente está trabalhando uma perspectiva marxista. Porque a gente vai mostrar que a realidade, ela não existe sozinha no mundo. A realidade, ela existe a partir das classes sociais. Então, o Adelmo vai fazer toda a discussão dele. Em todos os capítulos, ele vai dizer isso, que o jornalismo é uma prática que nasce no capitalismo, que é filha do capitalismo, que é filha dileta do capitalismo, mas que, por estar colocada num mundo e numa sociedade de classe, o jornalismo também tem a possibilidade de não só servir à burguesia, como manipulação e como ideologia, mas ela tem ali uma possibilidade de servir também à revolução ou à classe trabalhadora. Então, ele vai dizer que o jornalismo, apesar de nascer no capitalismo, e ele vai explicar muito bem isso depois, ao longo do livro, vai dizer, ah, mas os chineses lá antes do dilúvio já faziam jornalismo quando escreviam nas pedras. Eles faziam, comunicavam, podiam até formular alguma espécie de notícia, mas não era esse jornalismo como é dentro do capitalismo. Dentro do capitalismo, o jornalismo assume uma outra maneira de ser. Antes do capitalismo não havia jornalismo? Pode ser que sim. As caravanas de teatro medieval, por exemplo, poderiam ser consideradas jornalismo. Por quê? Porque elas levavam notícias de um feudo para outro, e quando chegavam o outro, falavam, o que aconteceu lá, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Estavam levando as notícias. Mas não era como é no capitalismo, em que o jornalismo passa a ser, como o Adelmo mesmo defende, uma necessidade social. Ou seja, essa necessidade que as pessoas têm de se informarem sobre as coisas do mundo. Bom, então, um dos elementos que torna a obra do Adelmo claramente marxista é isso, é a perspectiva de classe. Então, ao longo de todo o livro, vocês vão observar que ele vai trabalhar essa dualidade de classe. Classe dominante, a classe dos trabalhadores, a classe burguesa, etc. O segundo elemento que nos mostra a questão de classe no Adelmo é o conceito de conhecimento. Isso é muito importante. Porque quando eu digo que a notícia é uma forma de conhecimento cristalizada no singular, o que vocês entendem? Alguém pode me dar uma pista? O que é essa forma de conhecimento? O que vocês entenderam das leituras que fizeram? É um retrato de um fênis, um singular, aquele fato de uma quadra isolada? Um retrato. É uma maneira de pensar o conhecimento. Porque o conhecimento seria uma espécie de reflexo da realidade. É uma maneira de pensar. Mas não é o conhecimento que ele está pensando. Então, isso você vê como que aí a gente já vê que ele tem uma outra ideia de conhecimento. Quem arrisca uma outra? A maioria de vocês, quando lê isso, pensa como ela? Que o conhecimento é uma maneira de a gente saber as coisas? Eu tenho que passar a ideia de cristalizar, de certa forma, me dar, me remédio a uma... Quase como... Não é exatamente, mas quase como um engessamento. Uma regrissão em algo específico que seria essa simbretária. Isso. Outra reflexão que ela faz, que seria uma coisa engessada, cristalizada. O cristalizado quer dizer isso. Quando ele fala que a notícia é uma forma de conhecimento cristalizada no singular, ele vai dizer que essa forma de conhecimento está, digamos, concretizada na singularidade. Mas eu estou perguntando o que é o conhecimento? O que é a forma de conhecimento? Porque isso é muito importante para a gente entender a construção da notícia. A partir da apreensão do real, o conhecimento aparece a partir da compreensão do real. Também. Mas não é esse o conceito que o Adelmo está usando. Ele está usando um conceito marxista. Então, claro, a maioria talvez não esteja familiarizada com a obra do Marx. Quando o Adelmo Genro diz que o jornalismo é uma forma de conhecimento, ele não está querendo dizer que o jornalismo é eu ir lá e espelhar a realidade. Eu ir lá e copiar como é que foi o acidente. Eu ir lá e copiar como é que foi a reunião do PSDB. Isso seria o conhecimento vulgar. O conhecimento como saber algo. Saber. Que é um pouco o conhecimento que a gente produz no jornalismo realmente existente. Esse jornalismo diário catarinense, notícia, etc. O jornalista vai para a rua, chega lá na rua, vê um fato e narra. Olha, o carro bateu, era um Fusca contra não sei quem, morreram três, baririm, bororó, boruru. Volta para a redação e escreve seu texto. Ele está reportando a realidade, ele está espelhando a realidade, ele está dando a conhecer a realidade para alguém. Só que fica nesse plano do conhecimento, do saber sobre. Quando o Adelmo propõe uma forma de conhecimento do ponto de vista marxista, ele está falando de praxis. O conhecimento como praxis. E o que é o conhecimento como praxis? O conhecimento como praxis é, tu vai lá, olha a realidade e reporta a realidade de tal maneira que tu dá a conhecer da realidade e provoca uma transformação na realidade. Sacaram? A diferença? Então... Hã? Você não reproduz, que é o que... Sim, senão você só... Não apenas retrato. Você não... O retrato é aquilo que depois, no próprio livro, ele vai falar de um autor, se eu não me engano, é o Parson, que é um autor funcionalista estadunidense, em que ele é o primeiro autor teórico que vai discutir o jornalismo como forma de conhecimento. Robert Park, não Parson. Robert Park. E ele vai falar da forma de conhecimento. Só que aí o Adelmo vai ler e vai dizer, não, ele está falando de uma forma de conhecimento que é esse saber sobre. Saber sobre. Aconteceu ontem, às 20 horas, a reunião do PSDB, onde discutiram o nome do próximo candidato ao governo do Estado. Apresentaram-se fulano, Beltrano e ciclano, e ao final foi escolhido Beltrano. Terminou a notícia. Saber sobre. O Adelmo propõe um outro conhecimento, é o conhecimento como praxis. Então, isso também é o segundo elemento que diferencia a teoria do Adelmo das demais teorias que pensam o jornalismo como produção de conhecimento. Então, produzir conhecimento não é só um saber sobre. É um saber sobre que me transforma e transforma o outro. É a praxis. Que é o que o Marx também fala. Compreender o mundo para transformar o mundo. Então, quando eu for escrever uma notícia na perspectiva do Adelmo, da teoria do Adelmo, eu tenho que escrever de tal maneira que me transforme a mim e transforme o leitor. E transforme a realidade. Isso é o caminhar do conhecimento como praxis. Então, isso é fundamental pra gente entender todo. Aí, quando tu começa a ler o livro, e tu já vai com essa chave de leitura, tu já não cai nessa armadilha do que que seja o conhecimento. Conhecimento apenas como um saber sobre. É um saber diferenciado. Por isso que, quando eu disse pra vocês que eu trabalhei durante 13 anos fazendo jornalismo, e quando eu me encontrei com a teoria do Adelmo, eu disse, puta que eu pariu. Agora eu entendi. Porque eu fazia de maneira intuitiva. Agora, imaginem você, se eu tivesse aprendido isso lá no meu começo de caminhada, quanta coisa boa eu não teria feito nesses 13 anos que passaram e que eu não fiz por não conhecer. O que fazia, talvez, esporadicamente de maneira intuitiva. Então, quando um menino, uma menina, entra no curso de jornalismo e já de cara se depara com essa proposta de conhecimento, muda tudo. E, óbvio, isso exige de nós também uma perspectiva de classe, de transformação. É lógico que se eu venho da classe dominante e eu quero manter o status quo, eu quero que a classe dominante continue mandando e as coisas continuem como são, Então, é óbvio que eu não vou me filiar a essa teoria, porque essa teoria pressupõe a transformação. Então, o primeiro elemento, a questão de classe. O segundo elemento, o significado da forma de conhecimento. E o terceiro elemento que nos dá a compreensão de que essa é uma teoria marxista é a ideia de totalidade. Por quê? O Marx, quando faz toda a discussão dele lá no Capital e toda a obra dele, ele vai falar o seguinte, que para que a gente possa compreender uma coisa, realmente compreender, a gente precisa ter a visão do todo, ter a totalidade da coisa, para que a gente possa saber o que é, por exemplo. O golpe, o golpe contra a Dilma. Se eu for lá escrever, olha, nessa tarde de quinta-feira, no Congresso Nacional, 503 deputados votaram a favor do impedimento da presidenta Dilma Rousseff, tinha sido acusada de fazer as pedaladas fiscais e tal. Tantos votaram sim, tantos votaram não. Ao final da sessão, a presidenta foi afastada das suas funções e na próxima semana assume o vice-presidente Michel Temer como presidente da nação. O que que eu fiz? Reportei uma realidade, reportei direitinho, passei todas as informações, respondi todas as perguntas, seis perguntas, mas eu disse para o meu leitor, eu consegui mostrar para o meu leitor o que que está em jogo nessa situação, a totalidade daquele fato específico? Não. Eu simplesmente reportei. Então, eu fiquei prisioneira no singular. na singularidade, naquele fato específico. Eu não consegui trazer dentro da matéria elementos que me remetessem a uma universalidade, ou a uma totalidade. Quando a gente fala em totalidade, a gente está falando Marx. Totalidade. Totalidade totalizante, também para a gente não se confundir. Porque quando a gente diz assim, mas como é que numa notícia de 20 linhas eu vou falar da totalidade do universo? Não, não se trata de numa notícia dessa, tu ir lá nos pontos, né? Como é que foi o início da vida e tal, contar toda a história. Não. Quando eu falo em totalidade no jornalismo, é a totalidade que envolve aquele fato singular. Sacaram? Não é a totalidade do mundo, é a totalidade daquele fato. Mas aquele fato singular, ele está conectado com uma totalidade totalizante, que não se fecha. Ela está sempre se, dialeticamente, se totalizando. Tá. Muito legal isso que tu falou, mas como é que faz? Bom. Então, no caso da Dilma, dessa noticiazinha, eu teria que agregar essa notícia de 20 linhas, um parágrafo, dois, que desse clareza para o meu leitor de que aquela votação, ela não era simplesmente uma votação, como acontece no Congresso Nacional, que ela estava ligada a um projeto de país, que ela estava ligada a um projeto civilizatório, e que ela estava ligada a um projeto de passe. Então, assim, não é uma coisa que aconteceu, ela aconteceu por isso, por isso, por aquilo, por aquele outro. Então, eu tenho que trazer para dentro do texto elementos que possam fazer com que o leitor consiga compreender o que está por trás daquela mera informação. Senão, eu vou estar apenas produzindo esse conhecimento no plano funcionalista, de dar a conhecer sobre algo. Eu não vou estar trazendo para o meu leitor a possibilidade de que ele se aproprie da atmosfera daquele fato singular. Fica fácil de entender isso? Então, a totalidade é muito importante. Depois, ao longo da conversinha, e conforme a gente for avançando nos capítulos, vai ficar mais fácil entender isso, e como que a gente faz para, num parágrafo, trazer a totalidade. Aí também é outro desafio para nós, jornalistas. E tem também as amarras, na verdade, da industrialidade e da imparcialidade, por exemplo. Sim. Sim, que é toda essa historinha que contam para nós de que o jornalismo tem que ser imparcial, que tem que ser neutro, imparcial e objetivo. O Adelmo vai desmontar tudo isso também. Vai nos mostrar que não. Primeiro que não é imparcial, não é objetivo, não é neutro. E, embora, se a gente pegar os principais teóricos do jornalismo, vamos falar do campo brasileiro, todos eles falam isso. A objetividade é impossível, mas nós devemos fazer o possível para chegar ao máximo de objetividade numa reportagem. O Adelmo vai deixar bem claro isso aí, de que não existe objetividade e que existe uma posição de classe que a gente toma, sim, consciente ou inconsciente. Mas que ela existe, ela existe. E quando tu vai pegar uma matéria qualquer e vai fazer uma abordagem X e não Y, tu já está assumindo uma subjetividade ali. Aquele exemplo que lhe dá sobre acidente de trânsito é meio lemático. Sim, exatamente. Como ele disse, se tu vai tentar narrar aquele acidente de maneira objetiva, a única coisa objetiva que tem ali é o fato de que os dois carros se chocaram, que é a objetividade da própria realidade. Mas como que tu vai narrar? Tu pode narrar a partir do motorista que era mulher ou tu pode narrar a partir do motorista que era homem ou tu pode narrar a partir de uma pessoa que estava vendo o acidente no prédio ou tu pode narrar sobre o cara que estava vendendo pipoca em frente ao acidente. Então, assim, tu tem várias possibilidades de narrar o acidente. Essas várias possibilidades dizem respeito à tua subjetividade. Tu vai escolher. Então, essa subjetividade vai aparecer mesmo no jornalista que mais acredita e que seja neutro. Ele vai tomar uma decisão na hora de fazer a abordagem dele. Então, essa neutralidade não existe. E aí a gente depois vai ver ao longo como é que desmonta ele. Então, esses três elementos ficaram claros? Então, esses três elementos são importantes da gente iniciar falando porque, como eu digo, eles dão as chaves de leitura. A partir de agora, quando vocês vão ler o texto, levem sempre em conta isso. A ideia da sociedade de classes, a ideia da forma de conhecimento como praxis e a ideia de totalidade. Então, são esses três elementos que... Agora, eu queria começar com vocês ponto a ponto. Ponto a ponto, para a gente ir falando sobre as propostas do Adel. Então, já no prefácio do livro, ele vai falando dessa grande... desse drama que existia nos anos 80, que era o fato de que alguns falavam em teoria e outros em prática. Os práticos tinham raiva dos teóricos, os teóricos só faziam teoria. E os teóricos tinham raiva dos práticos porque os práticos não estudavam. Então, tinha, assim, um embate entre os jornalistas na época, que ainda existe um pouco. Ainda tem muito jornalista que está na redação e que acha que discutir teoricamente o jornalismo é viagem, não precisa, e que o negócio mesmo é fazer as pautas que o chefe manda, etc. Então, ainda tem isso. O que o Adel vai trazer para nós? Ele vai dizer, esse debate é ridículo. Ele não tem sentido se eu trabalhar o jornalismo na ideia da praxis. Porque se eu trabalhar o jornalismo na ideia da praxis, eu não tenho como separar a teoria da prática. Porque a praxis é justamente o refletir sobre o mundo e refletir sobre o fazer no mundo. Então, é fazer, refletir, refletir e fazer. Fazer, refletir, refletir e fazer. Então, essa briga é totalmente relevante. E incentivar essa briga só serve a quem? Só serve ao capital. O que mais? Ah, e já na introdução dele, então, ele vai nos dizer o seguinte. Bom, até então, até aquele momento, todo mundo fazia crítica ao jornalismo. Ele vai depois mostrar o Ciro Marcondes, o José Marques de Mello, a Cremisa Medina, todo mundo fazendo crítica ao jornalismo, dizendo que o jornalismo é o capitalismo, o capitalismo não tem saída, e que é isso mesmo, enfim, o jornalismo praticamente morreu. E ele vai dizer, não, não. É possível fazer jornalismo sem ser manipulador ou ideológico. Quem mais? Ah, outra coisa importante. O Adelmo, quando ele vai discutir jornalismo no livro dele, ele vai discutir o jornalismo não é um fenômeno de linguagem. O jornalismo não se trata de pegar e fazer análise do discurso, disse o cara, disse isso, disse aquilo, disse aquele outro. O jornalismo é um fenômeno social. Então, isso também é uma característica do método marxista. O jornalismo não é uma prática que aparece na sociedade do nada, uma prática isolada das relações sociais. Então, qualquer pesquisa ou qualquer texto que eu vá fazer de jornalismo, eu tenho que levar em consideração que ele é um fenômeno social. Ele não é uma discussão de linguagem. Muitas vezes a gente diz, ah, quando a gente vai fazer matéria das greves, porque tem que mudar a linguagem. Jornalista de sindicato sofre muito isso. Tem que mudar a linguagem, porque a linguagem... E muitas vezes não é a linguagem, muitas vezes é o tema mesmo. Eu lembro que toda vez que tem o Nakba, que é o maio, que representa a ocupação da Palestina, a gente vai falar para Felipe Schmidt com aquelas fotos dos palestinos tudo arrebentados e fica lá dando discurso que Palestina, Israel, assassinos, não sei o que lá. Aí um dia chegou um companheiro meu, um jornalista, e disse, mas Elaine, vocês não acham que esse tipo de linguagem que vocês usam afasta as pessoas? E eu, como sou a pessoa que eu penso, eu fui para casa e a Kim ficou me remoendo, me remoendo. Será? Será? Durante muito tempo eu fiquei pensando, será que nós estamos errados? Será que ao invés de nós ir lá com as fotos dos palestinos arrebentados, a gente não deve ir com, sei lá, a foto do Brad Pitt dizendo salve a Palestina? Será que não seria uma outra linguagem? Mas aí, depois de muitos anos pensando sobre isso, que eu acho importante a gente fazer autocrítica, eu cheguei à conclusão de que não é a linguagem, é o tema. As pessoas não querem saber dos mortos da Palestina, elas querem saber de coisas legais que agradem a elas e tal, e é normal. Então esses temas são temas incomodativos, são temas que perturbam as pessoas, é natural que elas se afastem daquilo ali. Então nós precisamos insistir, não é a linguagem, é o fenômeno social, é as relações sociais que se dão e que inviabilizam a solidariedade, inviabilizam o sentimento de empatia, então eu tenho que entender que relações sociais são para poder intervir nisso jornalisticamente falando, vamos dizer assim. Então vejam vocês que fazer jornalismo não basta a gente ter uma boa escritura e não basta a gente observar a realidade. A gente tem que ter um tal número de informações pré-realidade que nos permitam construir uma notícia como eu digo, com estofo. E é por isso que eu digo que a teoria do Adelmo Genro é importante hoje, por quê? O Adelmo fala das novas tecnologias no livro, mas quando ele fala de novas tecnologias, ele está falando em 1987, não tinha nem o computador, galera. Estava começando o computador a aparecer nas universidades. Eles não existiam, não existia nem assim um sonho que um dia nós poderíamos ter um celular e ao mesmo tempo que está vendo a palestra, está mandando e-mail, está fazendo, está tudo. Não sei, não sei, é algo isso. e já lá naquela época ele fazia a crítica àqueles que jogavam pedra na tecnologia. Ele dizia, as tecnologias são necessidades sociais e se são necessidades sociais, elas têm que ser apropriadas por nós como classe. Porque quem produziu o computador não foi a classe dominante. Quem produziu o computador fomos nós. financiamos o MIT, financiamos os teóricos do MIT, financiamos as peças que produzem o computador, produzimos, tiramos o lítio, somos nós que produzimos a tecnologia e nós temos que nos apropriar dela. E ele lá já falava sobre isso. Bom, mas hoje, se eu no meu celularzinho eu posso, durante uma manifestação, escrever uma notícia, eu estou na manifestação, a manifestação está acontecendo, eu tenho duas possibilidades, ou eu filmo ao vivo, que é a mesma coisa que nada, ou do ponto de vista jornalístico que eu estou falando. Por quê? Porque se tu está filmando, primeiro que tu está escolhendo o que tu vai mostrar, ok? Olha aqui, eu não estou mostrando, eu estou mostrando a Silvia, eu estou mostrando a Rosângela, estou mostrando a Magali, eu estou filmando parte da realidade. Eu não estou mediando, estou mediando mais ou menos na medida em que eu escolho, né? Tenho essa possibilidade. Faço a minha escolha e encaminho para as pessoas que estão assistindo em casa a minha escolha. Ou eu tenho a possibilidade de fazer o filminho e escrever um textinho, sei lá, de dez linhas. Opa! Dez linhas, eu posso produzir uma notícia adelmena. que não vai ser só a caminhada saiu do terminal às cinco horas e seguiu em direção a Mauro Ramos. Lá foram recebidos pela polícia, apanharam e voltaram. Como de costume. Como de costume. Então, não. Ah, mas como é que eu faço, Elane? Bom, aí tu tem que ter uma capacidade teórica, uma capacidade descritiva, uma capacidade intelectual para ir em dez linhas mostrar que a caminhada saiu em luta contra o golpe, que o golpe significa isso, que é uma luta civilizacional, que não sei o que, que não sei o que. Tu vai ter que escrever isso em dez linhas. Eu posso sentar ali e escrever. Agora eu estou pensando em outra coisa. Mas a gente pode fazer isso. E é isso que o Adelmo nos ajuda a pensar. Então, por isso que eu digo, o Adelmo agora, nesse momento da nossa história, ele é fundamental. porque ele nos ajuda a, a partir do nosso celular, produzir conhecimento. Não esse conhecimento que apenas dá notícia, dá a saber. Esse conhecimento que é praxis. Esse conhecimento que é transformador. Ok? Então, por isso que o Adelmo hoje é muito mais importante discutir ele hoje, talvez, do que aquele tempo lá. Porque naquele tempo ainda a gente estava numa época do jornalismo, nós não tínhamos essas mediações. Nós não tínhamos essa urgência. Outro dia, mesmo, numa passeata, eu vi um pobre rapaz de ar catarinense, ele, fotógrafo, com três quilos de peso pendurado no pescoço, tirando foto com um laptop na mão. e ao mesmo tempo que ele tirava foto e corria e junto com a passeata, ele tirava foto e já... Loucura! Loucura! Só que assim, essa é a realidade do jornalismo hoje. E esse menino tem duas opções. Ou ele faz merda ou ele faz, produz conhecimento. Ah, mas eu não posso produzir conhecimento nessas condições. Pode. Ah, mas essas condições não são as ideais. Não, não são. Nós temos que ir no sindicato, lutar contra isso, fazer passeata, fazer ocupação de jornal, fazer tudo que a luta política nos orienta. Mas, enquanto nós não tiver um sindicato capaz de produzir essa luta em uma categoria capaz de produzir essa luta, tu é obrigado a fazer isso. Senão tu perde teu emprego de ar catarinense. E tu tem que decidir o que tu quer fazer. Se tu quer fazer merda ou se tu quer produzir o que tu quer também. Se tu quer fazer merda, tu faz. É isso aí. Tu vai ali, sai correndo, põe a foto, pega um filminho, bota isso, a caminhada saiu a cinco, chegou a seis, apanhando a polícia, voltou. Ou tu dá uma paradinha, pensa um pouco e escreve de tal maneira que tu possa reproduzir uma totalidade. Sobre isso, eu fico pensando se as amarras não estão nesse jornalismo corporativo. Se é possível produzir esse tipo de conhecimento conhece o que é não para a mente marxista de repente, mas se não existe, se a censura mesmo, porque a gente sabe de coisas, no notício dia, ele era tremendo, esses caras são punidos. A censura é deles. Mas veja bem, a censura é deles. Não pode ser tua. Sim. Porque se tu sai pra rua já censurada por ti mesmo, fodeu. A censura é deles. Ah, mas bobagem. Eu posso falar assim, porque eu sou uma pessoa que eu sempre trabalhei na mídia comercial. Minha vida inteira. Eu sempre produzi assim como eu produzo até hoje. Um pouquinho com menos qualidade, ou menos qualidade, como diria o aluno. Um pouco menos qualidade por não te conhecer profundamente, teoricamente, mas já sempre com essa mirada de classe. Tive muita matéria censurada? Tive, mas censuraram. Eu não. E te digo mais, hoje o mundo do jornalismo é tão burro, tão idiota, tão soço, que passa. Tá ligado? E se tu, e se tu escrever como Adelmo, porque o Adelmo diz o seguinte, tu não precisa... Oi, Márcia. O Adelmo diz o seguinte, tu pode estar trabalhando na Globo, mano. Entendeu? Porque tu não vai fazer discurso na notícia, tu não vai dizer o mundo capitalista, cruel e violento, provocou ontem mais um massacre contra os trabalhadores. Tu não vai escrever assim. Tu vai escrever, por isso que eu digo, capacidade intelectual e estudo e pensamento e leitura. Tu vai escrever de tal maneira que é o leitor lá, depois que ele leu, vai dizer, puta merda, mas o mundo capitalista, violento e opressor. É o leitor que tem que sentir isso. Tu tem que escrever de tal maneira que o leitor diga isso. Essa é a proposta. Ah, mas aí eu estou manipulando. Aí que o Adelmo vai dizer que não. Que na medida em que tu apresenta os elementos, a particularidade, a singularidade, a particularidade e a universalidade, tu está oferecendo oferecendo um conhecimento que a pessoa pode pegar ou não. Tu não está manipulando como, por exemplo, faz a notícia escrita da maneira, dessa maneira do capitalismo selvagem, digamos assim. Vai ali e põe aquela informação que não diz nada, aparentemente imparcial, aparentemente neutra, mas que não é. Até porque é pensar que o seu caso está manipulando é pensar que o seu informe não tem ele mesmo um conhecimento que vai dialogar com os que você está oferecendo. Isso, isso. Claro, nós não somos idiotas de não achar que um volume tão absurdo de informação manipulativa pode, sim, fazer a cabeça de alguém. Óbvio. A gente já viu aí na nossa história recente quantas pessoas saíram para a rua naqueles domingos com as bandeiras amarelas por conta de uma coisa que não tinham muito claro o que que era. Uma manipulação por excesso. Manipulação por excesso. Que vira uma falta de informação. Que vira uma falta de informação. Mas, isso não significa que elas não possam no meio do caminho mudar de opinião. Por quê? Porque elas vão se deparar com outras coisas. Tanto é que agora, por exemplo, teve o golpe, teve tudo isso que aconteceu e nós temos visto um monte de gente que foi para a rua arrependido. Por quê? Porque começaram a perceber aquela realidade não era bem aquilo ali. Começaram a estabelecer os nexos. As pessoas não são idiotas. Muito pelo contrário. As pessoas que, digamos assim, o senso comum se autoprotege. Se autoprotege. Precisa se autoproteger. Então, muitas vezes, toma decisões que são decisões que eu chamo de técnicas de sobrevivência na selva. Porque, muitas vezes, tu precisa tomar aquela decisão para poder sobreviver a determinada situação. Não significa que está sendo manipulado. Está ligado? Então, isso tudo são trabalhos que a gente tem que pensar. Mas o Adelmo vai nos dizer o seguinte. Ele vai lá no Ciro Marcondes, vai lá na Medina, vai lá num monte de autores na Escola de Frankfurt, esses autores críticos do jornalismo, e vai dizer que dizem que o jornalismo é isso, é manipulação, é propaganda. tem agora o Chomsky, que trabalha muito essa ideia de que não tem jornalismo, é propaganda. Estão certos? Estão certos, mas também não estão. Mas também não é só isso. Mas também tu vê que escapa. Porque o Adelmo vai dizer isso, tem uma contradição, mais um aspecto marxista para a compreensão do mundo. Então, aquele jornalista que não dá os elementos para o leitor fazer sua conclusão, mas que já dá o discurso, aquele que é devido ser o pensamento, não, já sai da matéria como um discurso, que a gente chama o texto confletário. É uma dedicação, é um modelo? É um caminho mais fácil para o jornalista às vezes... Não, a gente tem que entender o seguinte, gente, quando eu falo do jornalismo confletário, o próprio Adelmo fala isso no livro, existe um momento na história onde nós estamos no meio da revolução, vai acontecer a revolução amanhã, nós precisamos fazer um jornal para incitar as massas, aquilo que o Lenin chama de propaganda, agitação e propaganda. Tem que agitar as massas, tem que agitar as massas, nós vamos usar um discurso de agitação das massas. Isso é uso instrumental do jornalismo? Não, porque aquilo ali não é jornalismo, aquilo ali é um panfleto de agitação e propaganda. O que a gente tem que saber é que a gente tem que ter consciência disso, muitas vezes a gente trabalha num sindicato e começa a fazer jornalismo, ou melhor, começa a fazer propaganda em vez do jornalismo. A gente vai se perdendo na parada. Por quê? Ah, tem que falar bem do vereador, não posso falar mal do vereador, então, eu tenho que falar bem, se eu tenho que falar bem, é propaganda. Não necessariamente. Não necessariamente. tu pode chegar e informar que o vereador fulano esteve na comunidade X atuando nessa luta, que é uma luta que diz respeito à vida da cidade, que tem a ver com a mobilidade, com não sei o que, não dá particularidade, e depois essa particularidade tem que transcender ao universal, que a pessoa possa entender aquela luta pequenininha lá no Morro da Mariquinha como uma luta que diz respeito à cidade. Aí eu estou fazendo esse trânsito entre o singular, o particular e o universal. Se ligou? Mas tu não precisa dizer que o vereador é o melhor vereador da cidade, é o único que faz isso, é o que... Não. Tu narra. O Antônio Olito, que é um teórico brasileiro, dizia a melhor forma de produzir a informação, a melhor maneira do jornalismo é a descrição. Descreve a realidade. Só que não basta descrever a realidade, tu tem que descrever de tal maneira que você possa introduzir ali a particularidade e a universalidade. Senão, tu vai manter o teu leitor prisioneiro da singularidade, cristalizado naquela singularidade. O Adelmo vai trabalhar no livro dele a... Ele vai dizer o seguinte, todo jornalista ao construir a matéria, a notícia, está usando o singular. Todo jornalista, seja ele do diário catarinense, seja ele um alienato, seja ele um cara que defende o status quo ou um revolucionário. Todos vão estar trazendo a singularidade. Por quê? Porque os fatos jornalísticos, eles são singulares. Na essência. Nesse exemplo que você deu do Azul, você acha que é possível fazer jornalismo nas assessorias? Eu acho que é possível, não é possível. Trabalhei durante dez anos na agência de comunicação da UFSC, por exemplo, fazendo jornalismo. Eu e mais um monte de gente. assessoria de imprensa não é propaganda. A assessoria de imprensa é aquela que reporta àquela instituição de tal maneira que leve o seu leitor a entender os nexos que envolvem aquela instituição. Ou então, você está fazendo propaganda. Mas tem temas que você não pode. Tem temas que você não pode. E aí, você vai fazer propaganda. Isso que eu digo. A vida prática, ela vai nos impor momentos em que você não pode não fazer a propaganda, digamos assim. Porque a comunicação, ela é feita disso, de agitação, propaganda e jornalismo. Agora, dentro da assessoria, você pode fazer jornalismo. Não significa que uma vez ou outra você não vai ter que cair nessa, ter que dizer a melhor universidade do mundo. Não vai dizer assim, mas vai dizer. A FURB, a primeira grande universidade do Vale do Cidaone. mas, se você for realmente buscar no Adelmo essa compreensão de como construir, você vai fazer mais jornalismo do que propaganda. Você só vai fazer propaganda nos momentos em que você estiver absolutamente amarrada e tiver que fazer. Quando eu trabalhava na televisão, a gente sempre tinha um código para as matérias que eram matérias que você não podia fugir disso. As matérias do 365, a gente chamava. Vamos fazer um 365 hoje. Aí a gente saía. Puta que pariu. Como é que a gente faz para transformar uma 365 em uma matéria aldeumiana? Inauguração da Renner no shopping. Que trabalhando na televisão a gente tinha que fazer. Olha o esforço teórico e intelectual que você precisa ter como jornalista para conseguir numa matéria dessas passar um mínimo de universalidade. E eu digo para vocês, a gente consegue? mesmo aí. Por quê? Porque escapa. Porque escapa. E a televisão, eu tenho a sorte, digo isso sempre, de ter sido, eu comecei a minha carreira de jornalista na televisão. Eu tinha 20 anos de idade quando eu fui ser repórter à televisão. E como é que construía o texto? No joelho. não é que nem hoje que tu vai lá, faz a matéria, volta para a redação, senta no computador e escreve o off. Não. Tu já tinha que chegar na edição com o off gravado. Porque a edição demorava muito. Tinha que passar por um... Estou falando de 1983. Uma tique, gravou muito. Uma tique. Sim, fecha as portas para não sair o áudio. Então, imagine que tu tinha que escrever o texto que ia sair na matéria lá de noite no RBS Notícias no joelho. Na hora! Então, olha, isso foi me dando uma capacidade síntese, capacidade de totalização da realidade. Tudo isso vai dando para a gente a prática. Claro que as primeiras eu nem quero nem me lembrar das coisas que eu fiz. Mas com o tempo tu vai adquirindo uma... Tanto é que depois quando eu migrei para o mundo escrito, como era fácil para mim escrever uma matéria de duas alaudas. Sendo que um off tem 30 segundos e tu tem que escrever o mundo em 30 segundos. Ou seja, em 30 segundos tu tem que singularizar, particularizar e abrir para o universal. Isso é uma capacidade de síntese louca que tu tem que ter. E isso para mim foi um ganho eu ter passado por essa experiência. Então, quando eu cheguei no jornal, escrevi uma reportagem de cinco linhas escrever uma tese de 300 páginas porque tu já tem uma prática de consolidação de uma forma de escrever. Por isso que eu sempre digo, a gente tem que escrever. O jornalista, o estudante tem que escrever. Todo dia, todo dia. Não significa que tu tenha que publicar todo dia, mas tu tem que escrever todo dia. Porque, como eu dizia para os meus alunos lá na Univale, ah, professora, mas como é que a gente aprende a escrever? A gente só aprende a escrever comendo letrinha, lendo muito. Ah, não tenho tempo. Não, isso é bobagem. Você encontra. Tem tempo para tudo. Então, é isso que vocês têm que fazer, porque se não tiver leitura, se não tiver leitura dos grandes clássicos da literatura, mundial e nacional, se não tiver leitura dos grandes teóricos do jornalismo, se não tiver leitura dos grandes teóricos da história, da geografia, da física, da química, tu não vai conseguir dar essa densidade para o teu texto. Aí, pensa, por exemplo, no Eduardo Galeano, que escreve as pequenas crônicas, que são pequenas crônicas que contam de um universo, 15 linhas, 20 linhas, universo. Como é que ele consegue fazer isso? Ele consegue fazer isso porque ele tem uma estrutura por trás dele um estofo. Então, é isso que, por isso que não dá para fazer jornalismo bom sem isso para trás, por trás. Não acontece por mágica. Então, e o que o Adelmo nos diz na teoria dele é isso. Você até pode escrever uma matéria que vá de singular a universal, mas tu tem que ter consciência dela. Porque muitas vezes tu pode ter um jornalista bem legal ali no Diário Catarinense que tu lê a matéria dele e consegue perceber que ele fez isso, mas ele mesmo não sabe. Porque ele não estudou essa teoria, mas ele faz assim. Agora, imagina se ele soubesse, se ele tivesse clareza de que é possível fazer isso e se ele soubesse como fazer melhor. A matéria dele teria uma outra uma outra dimensão. Então, esse é o desafio do Adelmo. É por isso que eu digo que a necessidade cada vez maior da gente fazer muito mais do que a gente discutir linha a linha o pensamento dele é a gente ter essa capacidade de poder produzir como ele a teoria dele nos ensina. A teoria do Adelmo está cheia de furo porque aquilo não entendeu bem o Hegel, não entendeu bem não sei o que. Ok, vamos discutir isso. Mas assim, a partir do momento que eu assumir essa teoria como uma teoria importante e eu falo de mim, por exemplo, eu só procuro escrever dessa forma. Ah, mas o Adelmo escreveu em 87, é um pensamento datado, o pensamento tem que avançar. Ok, tem que avançar. Dá-me aí alguém que avançou no pensamento do Adelmo. um nome só. Alguém que avançou, não alguém que fez a exegese do Adelmo. Eu estou desafiando minhas colegas que estão fazendo doutorado, né? Vamos avançar, o Adelmo deu milhares de pistas. Cada capítulo, cada capítulo são pistas. Cada capítulo são pistas. Cada capítulo eu consigo pensar em pelo menos os cinco projetos de pesquisa. São dez capítulos. Dez vezes cinco? Cinquenta. Projetos de pesquisa. Porque ele nos deixou aqui. Por quê? Porque a teoria dele era embrionária, estava começando a ver, está sobre isso. Por exemplo, a reportagem. Ele vai falar lá no finalzinho do livro que a reportagem não passa pelo singular. Que a reportagem ao invés de cristalizar no singular, ela cristaliza no particular. tenho minhas dúvidas. Acho que aí tem um caminho longo de discussão. Eu tenho me debruçado muito sobre isso. Não escrevi ainda porque estou pensando. A gente demora para pensar. Porque o pensamento da gente não pode durar nos prazos da CAPES. Não é dois anos de uma dissertação. uma dissertação. O pensamento ele precisa de muito tempo. Talvez daqui uns 10 anos eu consiga. Não, ele estava realmente certo. Ou então, não, ele não estava certo. Vou propor outra coisa. Isso é avançar. Isso é avançar. Ele deu essa pista. Não sei. Às vezes eu pego as reportagens do Marcos Feynman. Alguém conhece? Marcos Feynman. A Miriam me mandou os textos dele. Depois eu vou mandar para todo mundo no e-mail para a aula que vem a gente falar um pouco sobre isso. As reportagens do Marcos Feynman. Estão cristalizadas no particular ou estão no singular? Pensar sobre isso. Bom, no fim eu fiquei na introdução e não avancei. Capítulo 1. Quem se lembra do capítulo 1? Vocês como alunos estão muito ruins. Capítulo 1 ele vai fazer a crítica do funcionalismo. Então, como eu falei antes, o trabalho da Delma é um trabalho de mestrado. Como o trabalho de mestrado tem que ter uma caminhadinha típica dos trabalhos de mestrado. Faz a discussão teórica dos autores. Em que ele é diferente? Ele não faz hermenêutica. Ele não vai fazer discussão linha a linha do trabalho. Não, ele pega o jornalismo existente, as teorias existentes, as teorias que dominam o jornalismo na época e é sobre elas que ele vai se debruçar. Então, ele vai falar do funcionalismo. Aí ele vai falar como é que nasce essa teoria, do Kihimer, Parsons, essa coisa de que a sociedade é um sistema e aí o jornalismo entra dentro disso, nas teorias que começaram a aparecer. As teorias da comunicação elas começam a aparecer em que ano? No tempo da gente, no tempo humano. Alguém se lembra? No início do século, mas em que ano especificamente? As teorias funcionalistas aparecem nos anos 20. Por quê? Revolução Russa e Primeira Guerra Mundial. Então, nós tivemos uma Primeira Guerra Mundial que muda a face do mundo e os Estados Unidos já aparecendo como um país que começa a somar como império, lá no comecinho do século. Acontece uma grande guerra, logo em seguida acontece uma revolução de trabalhadores, inimaginável, inclusive para os marxistas, porque os marxistas nunca imaginaram que a revolução iria estourar na Rússia, que era o mundo rural. Tinha que ter as condições do capitalismo, tinha que chegar a um determinado sistema para poder chegar. Então, uma surpreendente virada. O que acontece? Existe um mundo capitalista se consolidando cada vez mais, existe um câncer que aparece lá na Rússia, dentro da teoria de sistema, teoria biológica, teoria funcionalista. nós somos um relógio, que cada coisa tem uma pecinha, essas pecinhas, elas têm que funcionar bem bonitinho, e quando aparece uma coisa, uma areiazinha, aquilo ali é uma patologia, é uma doença, é um câncer, ele precisa ser extirpado para que a sociedade continue andando, o relógio continua andando. esse é o mundo funcionalista. O funcionalismo entende o mundo como uma coisa, uma coisa que funciona a partir de peças, essas peças encaixadas formam um sistema, esse sistema não pode ter nenhuma areiazinha, porque se tem, trava. Então, se ele trava por causa da areia, tira a areia. Então, nós estamos aqui, o mundo capitalista se organizando, uma grande guerra que reorganiza o mundo, aí aparece os russos, lá os camponeses russos, mojique querendo bagunçar a parada. Não. Então, vamos pensar aqui. E começam a pensar que maneiras poderia produzir uma informação que pudesse, que pudesse fazer com que as pessoas entendessem que o mundo é assim, que o mundo é uma máquina, que essa máquina tem que girar e que se apareceram a areiazinha, então começam as teorias dos funcionalistas. Laswell, Parsons, Park, essa turma toda começam a pensar essa maneira, a teoria do projétil, quem não se lembra, na aula, a teoria do projétil, joga a informação e o cara recebe a informação e sai andando igual um zumbi. Não é assim. Isso foi depois comprovado que não era assim. Durante muitos anos, as pessoas acreditaram que era assim, a teoria da persuasão. A televisão usa isso até hoje, então não é uma teoria velha. se tu pegar a televisão hoje, ela trabalha com essa teoria, joga, 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 joga a bomba que, de alguma maneira, essa bomba vai desestruturar a pessoa. Então, essa teoria do projétil, ela está vivíssima. E são essas as teorias que vão iluminar o mundo naquele momento. Então, a partir daí, todo mundo que começa a fazer jornalismo vai entrar nessa onda aí, porque também aí começam as escolas de jornalismo. até então, o jornalismo era praticado por pessoas que se faziam nas redações a facão, que não estudavam para ser jornalista. Então, assim, o jornalismo passa a ser um espaço onde tu vais aprender determinadas teorias para persuadir os outros. O jornalismo já nasce com essa marca, é isso que o Adelmo vai mostrar ali no capítulo 1. E aí, o que vai aparecer para se contrapor a isso? Obviamente que no andar da carruagem as coisas são hegemônicas, mas não são totalitárias. Elas têm brechas. Aí vai aparecer a escola de Frankfurt. A escola de Frankfurt, que são os alemães lá que vão fazer a crítica a esse jornalismo. Só que eles fazem uma crítica que é uma crítica que não põe nada no lugar. Isso também o Adelmo vai criticar quando ele vai falar da escola de Frankfurt. Ah, mas o Adelmo vai falar do Orkheimer, do Adorno, Habermas, enfim, toda aquela galera ali que pensou, e pensou bem, realmente mostrou claramente que o jornalismo era feito assim, 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 aquele outro, mas não apresentou possibilidade de sair dessa armadilha. Como se a indústria cultural tivesse chegado e que todo mundo embarcou nisso como um zumbi. O Adelmo vai dizer não. A indústria cultural é forte, a indústria cultural é indústria mesmo, o jornalismo virou mercadoria mesmo, o jornalismo é usado para tentar manipular as pessoas, mas não é só isso. Tanto é que tem a frase famosa dele, o jornalismo é uma mercadoria, mas não é uma mercadoria qualquer. Então, ele vai fazer toda uma crítica a essa escola de Frankfurt, que a gente também estudou muito, pelo menos na minha geração, sou mais velha aqui, acho que eu e o Márcio, na minha geração, a gente estudou muito, porque os nossos professores eram críticos, e a gente estudou muito a escola de Frankfurt. E a escola de Frankfurt só dava pau no jornalismo. Não tem saída, não tem saída, não tem saída, não tem saída. A indústria cultural não tem saída, não tem saída. Vai ouvir Zezé de Camargo, Luciano, até morrer. E a gente sabe que não é verdade, que a gente tem possibilidade de encontrar Pena Banda, que é Chavantinho. não é só o Zezé de Camargo, Luciano, que canta música sertaneja. Então, nós vamos lá e vamos encontrar. E é isso que o Adelma, então, vai nos propor. Então, entender isso é muito importante para nós também. Quando surgem as teorias de comunicação e por que elas surgem. As teorias não são questões, ah, alguém sentou lá numa mesa e pensou. Não. Elas estão impregnadas nas relações sociais. Elas são fruto das relações sociais, das relações de poder. Então, se nós estamos saindo de uma guerra, precisamos fortalecer o império, nós precisamos de gente que pense para isso. Então, por isso, aí vai se apropriar desses pensadores, filósofos mais antigos, como Conte, Weber, essa turma toda, e vai usar, e vai criar o funcionalismo. Então, no capítulo 1, vocês têm uma boa volta a dizer, não é uma coisa muito profunda, cada capítulo do Adelmo, ele não vai na raiz das coisas, ele faz uma análise geral, então, a gente não... Mas já nos dá a possibilidade de perceber esses elementos aqui que a gente está falando. E aí, onde ele vai falar do Robert Clark, que é esse que a gente falou no começo da nossa fala, que foi o primeiro a pensar o jornalismo como forma de conhecimento. ele vai teorizar isso. Então, e o Adelmo vai lá, vai ler, inclusive agora, esses dias, eu estava lendo a tese do Felipe Montes, que escreveu um trabalho sobre o Adelmo, e ele vai dizer, ah, o Adelmo não leu toda a obra do Robert Park, leu um ou outro texto que ele tinha acesso na época. É verdade, porque naquela época a gente não tinha internet, não podia acessar esses textos, era raro alguém ter um livro do Robert Park e se tinha em inglês. É verdade, mas o que interessava para o Adelmo era isso, era entender que aquilo que o Robert Park chamava de forma de conhecimento era essa maneira de conhecer como espelho e não a prática. Então, o que interessava para ele era só lembrar a gente disso. Era a forma de conhecimento, mas a forma de conhecimento com a qual eu trabalho é diferente da do Robert Park. Então, ele vai trazer isso para a gente para a gente ter clareza. E aí, claro, cada estudioso vai aprofundar aquilo que acha interessante na obra. O que mais? Bom, aí ele vai falar do funcionalismo, isso que eu já falei aqui, as teorias funcionalistas é para quê? Para manter o mundo do jeito como está. Não muda o negócio, deixa o negócio caminhar, deixa o reloginho trabalhar. bom, já no capítulo 2 ele vai entrar num aspecto do funcionalismo, que é o pragmatismo, que também é dentro do funcionalismo, mas é uma teoria do como fazer. É um pouco isso que eu estou fazendo aqui hoje. Os pragmáticos daquele tempo, dos anos 20 e dos anos 30, eles começaram a discutir como fazer esse jornalismo baseado nessas teorias funcionalistas. e aí é que vai aparecer aquilo que muitos de vocês conhecem, que são os manuais. Todo mundo já deve ter lido algum manual de jornalismo, desde o Mário Herbolato, que aqui no Brasil foi um dos primeiros a fazer o manual, os famosos manuais da Folha, manual do JB, cada jornal tinha o seu manual e lá nos Estados Unidos também, os manuais, como fazer, como fazer. então aí é onde que a teoria começa a tomar músculo, criar músculo, que ela deixa de ser só um pensamento na academia e passa a se incorporar no cotidiano dos jornalistas. E aí, como eu falei para vocês, é onde começam as escolas de jornalismo e essas escolas então começam a trabalhar e ensinar como fazer esse tipo de jornalismo. E aí vem as teorias do LID, que o Adelmo vai também ao longo do livro falar, que o LID é uma técnica que a gente usa para escrever essa notícia, essa forma de conhecimento parquiana. Onde, quando, quem, como, por quê? Faltou uma. São seis. Onde, quando, como, quem, por quê e o quê? Eu me lembro que na década de 60 o Armand Matelar, que é um teórico que na década de 60 foi bem importante, agora anda escrevendo coisas que eu não gosto, mas, enfim, na época dos anos 60 ele agregou uma sétima pergunta, que era um pouquinho avançando nessa ideia do Adelmo, ele pensou antes do Adelmo, que era e daí? A sétima pergunta. Legal, porque ele agrega àquele LID técnico um elemento que diz respeito a uma interpretação da notícia. então, assim, já escorrega dessa teoria manipuladora, né? Por quê? O Armand Matelar, ele vem morar no Chile, que assume o Allende e ele, então, vai trabalhar com as perspectivas governamentais ali do Allende e tal, ele está misturado no movimento popular e ele vai procurar teorizar sobre como construir o jornalismo na perspectiva dos trabalhadores. então, ele tem um trabalho muito bacana nessa época. Depois fica ruim, mas nessa época é bem interessante. Aí, no capítulo 2, o Adelmo, então, vai trazer essas figuras, figuras estrangeiras, como o Fraser Bond, que aqui no Brasil a gente usou muito, né? Foi assim, inclusive, até no meu tempo, quando eu estava fazendo faculdade, ainda se usava os manuais do Bond, Deus me dê. E também o Luiz Amaral, que é um teórico nosso, o Luiz Amaral e o Mário Bolato, que são também manuais bem famosos que a gente estudou na universidade. E que também, nesse tempo, nos anos 30, anos 40, o grande embate que havia no jornalismo era a questão entre opinião e informação. porque a gente estava saindo de um tipo de jornalismo que era esse jornalismo europeu, que era um modelo opinativo, que o Adelmo, no livro dele, vai falar, ele vai dividir o jornalismo em fases e essa, ele diz que é uma fase, o jornalismo, que é esse jornalismo mais opinativo, mais... e que ele vai chamar de um jornalismo de classe também. Por quê? Se vocês se lembrarem, esse tipo de jornalismo, ele... na França, e mesmo no Brasil a gente chegou a ter esse tipo de jornalismo, mas na França nasce lá. Por exemplo, um partido tinha o seu jornal. Aqui nós tínhamos o jornal da UDN, e tinha o jornal não sei do quê, lá na França tinha o jornal do partido X. Então, assim, era um jornalismo de classe, um jornalismo identificado com a classe, com a política, com o partido. Então, o cara não tinha aquela ideia do jornalismo imparcial, porque ele ia na banca e comprava um jornal da UDN ou do PTB. Então, se o cara era da direita, comprava o da UDN. Se o cara era dos trabalhadores, comprava o do PTB. Porque ele... É, mas esse é mais tarde. Mas houve um tempo que eram as claras. E as pessoas iam lá e compravam o jornal sabendo que aquele jornal estava reproduzindo uma determinada linha de pensamento. Não tinha essa ilusão de que eu vou lá e compro o diário catarinense e é imparcial. Então, é um tipo de jornalismo que viveu durante muito tempo e que com a chegada dessas teorias funcionalistas e pragmáticas, começa a surgir essa ideia de que a opinião tem que ser deixada de lado e que tem que começar a trabalhar com a ideia da imparcialidade. e que o jornalismo... O mundo mudou, a história cresceu, enfim, o capitalismo se aprofundou, então agora nós temos que ser imparcial, não pode mais ser assim. Então, esse é o que o Adelmo vai falar que é o jornalismo existente. Esse jornalismo que ele vai criticar. Que é um jornalismo que é sim, cria dessa forma social que é o capitalismo. O que o Adelmo vai dizer? É o capitalismo. Estamos nele. O que nós vamos fazer? Nós podemos negar e ficar gritando que não é o que é ruim, que é ruim, que é ruim, ou nós podemos entrar como um cavalo de Troia e tentar destruir. O pragmático é ele? Ele era. Ele era bastante. Se tu ler o livro, tu vai ver ao longo. Ele era bastante. Por quê? Porque ele era um revolucionário. O Adelmo Genro, assim como ele nos propõe um jornalismo de praxis, ele era um homem de praxis. Ele não era só um cara que vinha dar aula na universidade. Ele atuava, ele atuou como de gente estudantil, ele fez a magitação estudantil, ele foi vereador, ele foi caçado, ele foi perseguido, ele foi preso. Enfim, ele atuava politicamente, ele escrevia tese para o partido, ele escrevia livro de filosofia. Então, assim, ele era um cara da praxis, ele não era um cara da academia. Então, ele só podia produzir alguma coisa que pudesse caminhar entre a praxis e a teoria, praxis e a teoria, teoria e a praxis, tá ligado? Então, assim, isso também é uma coisa que me encanta, Nadelmo, porque ele é, a teoria dele é ele, ou seja, ele não é um cara que apresenta uma coisa ex-ele, ex-pessoa, é ele, é ele pensando e fazendo, pensando e fazendo, pensando e fazendo. Bom, deixa eu ver aqui mais onde é que você vai trazer aqui, mas, Nélia, se eu tenho uma pergunta. Pergunte. Como você falou na discussão do conhecimento, que o Adel Traves, 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 ele propõe o marxismo, mas não é qualquer marxismo, é um marxismo que tem a possibilidade de fazer o outro que, de certa forma, ele critica o estruturalismo. E por que tem autores que o método é extremamente estruturalista e cita o Adel? Essa é a minha pergunta também. Eu acho que é o maior paradoxo, acho que, enfim, parece que o Adel virou moda e tem o Adel que não tem. Eu acho isso, muita gente usa o Adel sem, na minha perspectiva, entender ele direito. Concordo plenamente contigo. Assim, tem um momento que parece que vira moda, tem algumas pessoas que estudam ele porque acham que tem que estudar, sei lá por quê, e acabam fazendo essas heresias, assim. Eu não gosto. Eu acho que a gente tem que partir, eu sempre partir do Adelmo do próprio Adelmo. Essa coisa de ficar também conectando ele. Claro, tu tem que entender que Adelmo é esse, o que está acontecendo quando ele constrói essa teoria, ele faz a crítica ao stalinismo, ele tem um monte, naquela briga toda ali que havia naquela época. Então, assim, a gente tem que entender isso, senão também tu não entende a teoria dele. E aí, se tu só começa a fazer, isso que eu te digo, tu pega lá na página 3, quando ele cita Hegel, que diz isso, 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 e aí escreve 50 páginas sobre isso, para mim é o jogo das contas de vidro. Não sei se vocês lerem esse texto. Quem aqui faz mestrado, doutorado, ou está estudando? É um livro bom para ler. É um livro do Herman Hesse, chama-se O Jogo das Contas de Vidro, que é uma sociedade, eu vejo ali a universidade. Ele vai falar de uma sociedade em que as pessoas começam a fazer debates estéreis, inúteis, sobre nada. Mais ou menos assim. Leiam esse livro para vocês entenderem a universidade. Então, eu também, não sei, essa pergunta, eu, por exemplo, nunca escrevi nada assim, quando eu escrevo sobre o Adel, eu não quero mais ou menos explicar para as pessoas o que ele está querendo dizer. Porque eu vejo muita sem compreensão. as pessoas citam de cabeça algumas passagens do Adel e às vezes não sabem exatamente o que ele está dizendo. Como, por exemplo, isso, a notícia é uma forma de conhecimento cristalizada no singular. Escreve isso na prova, tu não sabe o que quer dizer. Muitas vezes. Claro, tem gente que sabe. Então, eu não sei. Eu gostaria de saber. Alguns autores que escrevem sobre o Adel e que eu tenho a possibilidade de ir no debate com eles, eu faço essas perguntas. Mas, às vezes, acho que é um pouco de contas de vidro, porque fica uma algaravia meio sem sentido. Eu prefiro trabalhar com o Adel nessa perspectiva pragmática também, que é mostrar a possibilidade revolucionária do jornalismo. Nesses tempos. Imaginem que eu tenho que fazer igual o repórter do diário catarinense, fotografar e escrever ao mesmo tempo. Está entendendo? A Elaine citou a tese do Felipe. Estou lendo esse livro e ele faz o mapeamento das pessoas citando todos os artigos, todos os trabalhos que citaram o Adel e ele analisa como essas pessoas interpretaram ele. E aí, na síntese do Felipe, ele tem uma avaliação bem parecida com o Tuli, que a maioria das pessoas acho que não entenderam o que o Adel quis dizer. então, se você tiver mais curiosidade, nessa tese do Felipe, ele tem um título em que ele faz o mapeamento de todos os artigos científicos e trabalhos que citaram o Adel e faz uma análise de como esses artigos trabalharam e o que o Adel quis dizer. Exatamente. acho que tem umas 500 páginas mas ele faz esse apanhado é um trabalho acadêmico importante porque faz essa vai buscar faz uma discussão algumas coisas tem uma página no Facebook que é uma página do Adel quem tiver interesse entra lá tem muita coisa sobre ele agora é interessante eu andei olhando porque as pessoas falam muito do Adel a pessoa do Adel eu vi agora há poucos dias mesmo um vídeo bem legal bem legal que saiu como é que ele era o que ele fazia mas assim a teoria dele não aparece aí tu vai baixando vai olhando não aparece a porra da teoria e como é que a gente faz para fazer esse jornalismo não me adianta saber que o Adel era legal que ele é bacana que ele era humano claro legal mas assim eu digo que se eu estou querendo fazer a contribuição ao pensamento do Adel eu preciso explicar para as pessoas o que ele queria que a gente fizesse porque infelizmente ele não pôde fazer esse debate com a gente ficou no singular ficou no singular chegou a uma certa particularidade mas a gente não consegue apreender a totalidade poderia aí pega aquele mesmo vídeo vocês podem ir lá e fazer esse exercício pega aquele mesmo vídeo com aquelas mesmas entrevistas com aquelas mesmas pessoas e a pessoa que fez o vídeo poderia ter dado uma ideia de totalidade incluindo a teoria do Adel não fez não fez talvez porque não conhecesse a teoria do Adel mas foi de boa a pessoa tem bom coração fez o vídeo do Adel que é legal que é legal não estou dizendo que não é legal bom no capítulo 3 vocês vão encontrar de maneira mais aprofundada aquilo que eu falei para vocês no começo sobre o que que significa para o Adel no forma de conhecimento tá então ali ele vai falar justamente disso o jornalismo como forma de conhecimento aí ele vai trazer o Parks para dizer o que o Parks pensava vai dizer isso que a ideia do Park era integrar o indivíduo no status quo era um cara que era um médico do sistema portanto ele estava ali para dizer como é que tinha que manter a máquina funcionando não estava ali para falar da necessidade inclusive o Park via o conhecimento como um reflexo aquilo que tu colocaste no início ali é um reflexo da realidade e o Adel não o Adel vê o conhecimento como uma dimensão simbólica de todo o processo global que é isso singular particular universal porque assim quando o Hegel vai falar dessas categorias singular particular universal ele também não está inventando a roda que essas categorias já vinham sendo usadas na filosofia desde Aristóteles e o que que o Adel vai fazer ele vai pegar essas categorias não é que ele vai copiar do Hegel ou que ele está usando as mesmas categorias da maneira como Hegel usou para definir a caminhada do espírito não ele vai pegar essas categorias e vai dizer como é que elas aparecem no jornalismo como dimensões da vida entendem isso? não porque se não entendem falam que a gente explica porque é muito importante entender isso essas dimensões da vida como singular particular universal porque senão fica muito abstrato porque são conceitos filosóficos que muitos de nós não tem conhecimento a gente nunca ouviu falar disso a gente nunca estudou Aristóteles a gente nunca ouviu falar de Hegel aí essas coisas aparecem para a gente por exemplo numa aula de jornalismo e se não for bem explicado a gente não vai entender mesmo não é que a gente é burro é que a gente não tem essa compreensão que vem lá desde Aristóteles e o Adel vai explicar como é que são essas dimensões da vida essa dimensão singular particular e universal e ele vai colocar isso para os fatos jornalísticos então para dar um exemplo bem tosco que depois a gente vai ampliando singular sou eu particular são todas as pessoas de óculos aí já não é só eu é eu o Jerônimo o Pedro e a Silvia universal é o gênero humano sacaram? isso é bem tosco agora pega um fato a escolha do presidente do nome para disputar a candidatura do PSDB em Santa Catarina é o singular o que é particular e o que é universal nós temos que ver isso o triângulo é o triângulo é legal é isso que eu digo se tu não entende tu não entende o triângulo e se tu entende o triângulo faz sentido né quando tu vê aqui no livro quando ele vai explicar aqui o que é o singular o particular e o universal ele mostra os triângulos alguém chegou nas partes? parei aí é bom aqui ó o triângulo é incognoscível uma pessoa de 18 anos que chegou na faculdade ontem se não tem um professor para dar a chave para ele então é por isso que a gente estuda né na faculdade porque a gente espera encontrar um professor uma professora que nos dê as chaves porque os autores tem chave quando eu falo espírito para o Allan Kardec quer dizer uma coisa para o Hegel quer dizer outra mas é o espírito se eu não entender que para o Allan Kardec é uma coisa e o Hegel é outra eu não vou entender nenhum dos dois eu vou ler Hegel achando que Hegel está falando da caminhada do espírito os fantasmas mas é é porque é a minha compreensão vocês estão entendendo então o professor que ensina um autor a primeira coisa que ele tem que fazer é dar a chave da leitura é isso que eu fiz aqui com vocês o que é forma de conhecimento o que é singular o que é particular o que é universal ai mas é muito difícil sim é muito difícil fazer as nossas materinhas cotidianas com esse pensamento imaginem vocês que toda vez que vocês vão fazer uma matéria vocês tem que parar e pensar o que é singular o que é particular e o que é universal vocês tem que fazer isso vocês tem que fazer isso às vezes vocês vão fazer direitinho às vezes vocês vão errar mas vocês tem que fazer isso já vai fazer uma matéria lá no sindicato aquelas matérias horrorosas que a gente faz sobre o cotidiano sindical aquelas que a gente faz tentar não ser merda ou pelo menos como diria Antônio Linto uma merda com bossa uma merda com bossa né pra que a gente possa minimamente fazer com que o trabalhador não fique alienado no trabalho por exemplo é muito comum os jornais sindicais falarem só do trabalho é uma violência isso aí o discurso do sindicalista é tem que desalienar o trabalhador do trabalho aí ele faz um jornal pro trabalhador que só fala do trabalho ou seja é uma violência e é uma incompreensão e é uma é um descompasso entre a teoria e a prática eu tenho que pegar o jornal do sindicato e falar do Figueirense o Figueirense tem conexão com a vida com o melhor time de Santa Catarina o Figueirense tem conexão com a vida daqueles caras lá então assim tem muita gente que critica ai no meu sindicato tem a página de esporte do futebol e normalmente fazem merda ali porque que eles fazem bota as fotinhos do campeonato deles lá interno presença do presidente todas as fotos e diz lá aconteceu na sexta-feira o campeonato interclassista não sei o que não sei o que e bota aquela manteira de foto lá e é incapaz de naquelas 15 linhas parca as 15 linhas que ela tem de fazer uma reflexão singular particular universal aconteceu o campeonato dentro de um momento conjuntural da vida brasileira fortíssimo mas que não impediu a alegria não sei o que lá não sei o que lá para que possa reagrupar as forças para as grandes lutas que virão então ali tu está falando do campeonato mas ao mesmo tempo tu está falando da política e é passou das 10 linhas não você escreveu 10 linhas exatamente como o patrão queria que tu fizesse e as fotos estão ali as fotos estão ali então assim essa capacidade gente é o que eu digo a gente não chega nela a gente não chega nela sem estudar e hoje em dia é muito difícil porque a gente não estuda mesmo a maioria das pessoas não estuda mesmo eu tenho essa facilidade que eu sou de outra geração eu sou geração do livro eu sempre dizia para os meus alunos é assim a pessoa para poder minimamente construir 10 linhas adelmeanas ela tem que ter lido pelo menos 4.722 livros entre literatura filosofia história geografia química senão não consegue e tem que ser uma pessoa ligada nas coisas marxistamente vendo o mundo ligada na realidade o que está acontecendo não dá para a gente narrar uma coisa sem fazer essa ligação ficou claro essa coisa singular particular universal ou é muito confuso? estudarão mais estudarão mais aí a gente vai falar mais pois é aí depende porque eu volto a dizer quando Adelmo fala em totalidade ele não está dizendo para contar a história do mundo ele está dizendo naquele fato específico tu tem que tentar trazer as amarrações da totalidade daquele fato isso que eu digo o futebol como é que tu escreve sobre futebol? é singular o campeonato é o singular o universal vai ter que incluir esse campeonato dentro da lógica do próprio sindicato das lutas que ele trava ou não e vai ter que e vai ter que incluir o universal que é isso o Brasil está aí se desmoronando nós estamos aqui jogando futebol como é que a gente faz para ligar essas duas coisas? a gente tem que jogar futebol para a gente se descansar a mente porque na semana que vem nós temos uma greve para tocar ou na semana que vem nós temos que lutar contra o Temer tu tem que fazer essa amarração é tu que tem que encontrar esse por isso que ele vai falar muito na subjetividade e por isso que eu aí já não é mais a Delmo sempre insisto em dizer quando vem essas teorias catastróficas do fim do jornalismo o jornalismo está morto o jornalismo não eu sempre digo o jornalismo está aí é o jornalista que tem que mudar ou crescer ou estudar porque só tu tendo tu mesmo tendo a visão da totalidade do universo onde tu está mergulhada vai poder fazer essas ligações então assim não é fácil fazer assim é difícil demais dar conta mas a gente tem que ir procurando como eu falei tu vai testando tu vai dando certo vai dando errado daqui a pouco tu acerta a diferença que o Adelmo diz para nós é isso tanto é que ele vai falar em determinado momento do livro sobre a questão do lead ele vai dizer ele não é contra o lead ele até acha que o lead é uma técnica criada por esse jornalismo funcionalista legal é uma técnica que consegue cristalizar o singular nessas perguntas e ele vai dizer a sociedade é uma necessidade social hoje as pessoas saberem onde, quando, quem como, quando lá só que ele vai dizer mas não precisa ser desse jeito como eles fazem não precisa ser no primeiro parágrafo pode ser no meio pode ser no final as respostas a essas perguntas então assim é a tua maneira de narrar que vai dar a a forma para isso mas ele acha que essas perguntas tem que ser respondidas e todos nós achamos isso vai dar uma notícia não vai dizer onde, quando, quem como, por que e aí o Idaí acrescenta o Idaí do do Matelar que eu acho fundamental e que o Adelmo vai dizer que é isso essa particularidade e universalidade ela vai se dar na medida em que tu contextualiza esse fato singular por exemplo tu vai lá mais um acidente de moto em Florianópolis onde a cada dois minutos acontecem três acidentes de moto é só mais um acidente de moto uma estatística mas tu tem que ir lá cobrir que o jornal mandou aí tu chega lá e tu já vê que não é só mais um acidente de moto quem se acidentou é o filho do Bornhaus vamos supor o filho do Paulinho Bornhaus opa já tem uma singularidade aí não é só um acidente de moto mas vamos supor que fosse só um acidente de moto já tira essa aí duas pessoas se chocaram ali um carro se chocou num motoqueiro tu pode narrar às sete horas da manhã fulano de tal foi atropelado pelo ônibus da Transol morreu no local os passageiros ficaram indignados que atrapalhou o trânsito essas coisas que normalmente eles botam na notícia e pronto narrou como é que tu vai fazer pra trazer esses elementos bom primeiro é um acidente entre um carro e uma moto tem uma questão aí que é essa falta de respeito entre um ônibus e uma moto falta de respeito entre ônibus e moto isso é uma particularidade de uma singularidade e o que que é universal disso aí é entender o nosso trânsito caótico mobilidade urbana aí tu faz essa ligação muitas vezes o universal o Adelmo diz não precisa estar descrito muitas vezes o universal só pode estar intuído por quem lê aí já vamos numa capacidade incrível de escritura então essa técnica essa técnica essa teoria que não é uma técnica ela exige de nós um conhecimento bárbaro então isso que eu digo cada fato é um mundo tão ligado e isso é que torna a teoria do Adelmo uma coisa apaixonante por quem ama verdadeiramente fazer jornalismo porque se tu quer ser só uma escritorazinha de jornal que faz aquela noticiazinha barata isso não te move porque tu sabe que tu só vai espelhar a realidade tu não precisa nem de muito conhecimento sobre isso só precisa saber as regras do português e como que tu articula as orações agora se tu é visivelmente apaixonada pelo jornalismo como uma forma de conhecimento que é uma práxis que narra e pensa e transforma cada fato é um mundo então tu não pode simplesmente ir ali na frente da câmara de vereadores narrar a movimentação por exemplo dos caras da CONCAP e simplesmente ou fazer um videozinho ou simplesmente dizer que os trabalhadores da CONCAP se reuniram em frente à câmara durante a votação do projeto tal foram agredidos pela polícia voltaram etc não tu tem que falar que trabalhadores são aqueles os trabalhadores que recolhem o lixo a importância que eles têm para o contexto da cidade o que vai significar na vida deles aquela lei aquela lei que está sendo aprovada não só na vida deles mas na vida da cidade são os nexos que a gente tem que fazer que vão do singular particular e universal então cada fato específico vai te dar essas três dimensões singular particular e universal então muitas vezes o mesmo fato um acidente de trânsito que você vai reportar se você for jornalista de jornal você vai reportar esse acidente durante toda a tua vida porque toda hora está acontecendo e tu vai ter que fazer essa matéria e tu pode se transformar numa pessoa robô que vai lá fazer aquele acidente do mesmo jeito que tu fez o outro ou tu pode ir para aquele acidente com esse mesmo brilho jornalístico nos olhos tentando ver o que que ali tem de singular particular e universal naquele momento histórico naquele momento porque aquele acidente aconteceu hoje não é o que foi ontem ontem teve o jogo da Bahia hoje não tem tem uma coisa aí diferente entendeu então essa essa é a a beleza do Adão essa essa capacidade de poder ver em cada fato jornalístico uma possibilidade gigantesca de transformação da sociedade mesmo nos fatos mais banais como a inauguração da Renner no shopping vocês estão ligados? então é tem uma pergunta bem prática assim acho que é uma dificuldade que a gente sente lá no mandato em tempos de polarização em tempos de bolha eu sinto que às vezes a gente está pegando para convertir digamos assim a gente não consegue furar um certo bloqueio que já está construído pela propaganda digamos do Satosco como é que a gente faz isso? a gente eu tenho essa dificuldade bem prática parece que a gente está conversando sempre com as mesmas pessoas são sempre os mesmos ouços e discursos parece não é é e a resposta é simples porque eu tenho amigos assim eu tenho meus coxinhas de estimação assim que eu digo na media social né pra ver aqui que está falando do outro lado e eu tenho amigos assim que simplesmente descartam qualquer possibilidade de diálogo simplesmente porque eu tomo outro corpo político não tem diálogo tudo que escreve é propaganda é marxismo não sei não sei bem hoje Brasil né setembro Brasil 2017 como é que a gente faz o Adelmo diz o Adelmo dá essa resposta no livro também revolução porque tem um filósofo da linguagem que apesar de ser da linguagem apesar de ele ser um filósofo de direita e tudo mas eu adoro ele é o Wittgenstein filósofo austríaco ele tem uma frase que eu gosto muito que ele diz assim ele é filósofo da linguagem ou seja ele pensa que o mundo se articula na linguagem ele não é marxista ele não pensa que o mundo se articula pelas relações sociais mas mesmo assim é legal o que ele diz porque vale a gente consegue pensar isso nas relações de classe e ele diz assim o mundo dos felizes é diferente do mundo dos infelizes e na perspectiva dele da filosofia da linguagem essas linguagens desses mundos elas não conseguem se encontrar então na perspectiva dele não tem jeito o mundo dos felizes é infeliz dos infelizes é infeliz e não tem essas pessoas não conseguem dialogar se a gente olha pro mundo atual a gente chega quase chega a uma certeza de que isso que ele está certo por isso porque tu faz o teu jornal do vereador e só o pessoal que gosta dele vai ler tu bota o negócio dele lá no facebook só quem vai lá curtir ele as pessoas que vão lá falar são as que curtem ele raramente aparece alguém ali que não curte ele pra fuder pra dizer alguma coisa bem ruim pra, né não tem essas linguagens elas não se encontram por que que elas não se encontram? porque nós não temos meios de produção desse jornalismo os nossos meios de produção são muito é o que eu falo da discussão do jornalismo alternativo que a gente discutiu lá naquele encontro o jornalismo alternativo ele é resistência minimamente não perca os teus convertidos porque o sistema capitalista ele é tão poderoso que mesmo os teus convertidos perdem e preste atenção que entre os caras que hoje estão com o teu vereador qualquer mudancinha na conjuntura pode levar ele pra outro candidato amanhã entende? então não dá pra gente também não considerar os convertidos porque os convertidos não são convertidos pra sempre os convertidos estão nas relações sociais estão o tempo todo bombardeados por outras questões se essa nossa discussão não avançar pra tomada dos meios massivos nós vamos ficar sempre nesse ponto uma cosquinha nossa aqui como é que eu faço lá no meu sindicato não faz porque não vai acontecer o que tu vai conseguir é manter aquilo ali como o Lenin dizia manter o pessoal preparado pra quando chegar a revolução mas a gente tem que avançar ver quantos dos teus amigos reproduzem o G1 diminuiu na TV mas foi pegar o pessoal da internet que reproduzem o país reproduz G1 reproduz R7 reproduz UOL e nem é capaz de botar lá no Não Fode que é aquela página de limpeza do Chorume reproduz então assim eles tem os meios nós temos uma capacidade ínfima de disputar com ele é por isso que nós por exemplo que estamos na academia nosso papel principal é justamente tentar fazer com que vocês que vão ser jornalistas amanhã nos grandes meios possam lá dentro desses grandes meios produzir esse jornalismo de qualidade para minimamente a gente tentar manter as populações intelectualmente ativas que é fazer com que as pessoas pensem a partir das nossas notícias e que não apenas recebam como nada entendeu esse é um desafio que tu no teu meio com os teus convertidos tem que ter também como manter esse convertido porque ele não vai ficar ali para sempre então a tua mídiazinha bem pequenininha do teu mailing ali com os teus apoiadores tu tem que também trabalhar esse jornalismo aqui claro em algum momento tu vai ter que fazer um com as quais quais dar uma moral aquela coisa que a gente faz mesmo tu pode fazer uma opinião tudo isso são gêneros do jornalismo o Adelmo não fala sobre isso o Adelmo vem trazer uma teoria da notícia e eu quero trazer para vocês isso por quê? porque eu vejo hoje nas novas tecnologias essa potencialidade incrível em que qualquer ser humaninho sem nenhuma formação pode produzir uma notícia no geral às vezes mal feita mal escrita mentirosa sem informação como é que nós vamos competir com isso nesse mundo selvagem que é o seu mundo internet nós temos que contribuir com qualidade nossa qualidade jornalística mesmo nas nossas notinhas de facebook que vão ali cinco linhas é um desafio maior ainda da gente construir em cinco linhas isso tudo que eu estou dizendo aqui para vocês entende? então é um desafio constante e esse exercício de buscar essa interpenetração dessas três dimensões da realidade é que é o nosso desafio cotidiano e é isso eu queria dar até a próxima desse link a gente viu faz umas três semanas no evento um adulto o pessoal do Pébigo que faz assistência técnica gratuita para são arquitetos para quem não tem condição para pensar a casa e eles fizeram material lá em São Bernardo do Campo numa área de ocupação que estava para ser expulsa dali então assim o que me chamou a atenção é que são arquitetos fazem esse vídeo dessa ocupação e lá então mostra um senhor com uma casinha bem assim bem miserável e a menina vai na casa dele e vê uma banheira ela diz mas essa banheira como é que apareceu essa banheira aqui e aí foi ele que construiu então e olha eu fiz uns estudos porque eu vi que isso aqui combinava para aqui não sei o que daí eu juntei verdade a cítico juntei não sei o que e eu consegui fazer essa banheira mas por que isso eu fiz porque a minha mulher morria de dor no joelho e só acalmava essa banheira essa água quente então para dar um jeito nessa dor dela eu fiz a banheira ah mas ela comentou não ela morreu logo depois que eu comei de construir aí me chama atenção ali para mim a singularidade é aquela banheira porque o que é universal dessas relações de periferia as pessoas constroem as suas casas as pessoas constroem a rua a prefeitura bota o material ela constrói a rua ela constrói a casa constrói a rede de saneamento bota o poste é tudo que eles chamam de arquitetos rebeldes eles não tem informação mas é a rebeldia necessária para poder morar no lugar que os faz construir e aí a arquiteta faz um realce nessa banheira e vai mostrar ele quis construir a banheira para acalmar a dor da mulher ela mora e mostraria aquela singularidade explodindo no restaurante essa possibilidade que na periferia se tem de autoconstrução e faz como o típico que o Adelmo também vai falar mostra poderia até fazer uma matéria sobre a banheira como o típico ou seja numa favela numa casa mal construída o cara podendo fazer qualquer coisa faz a banheira e aí tu faz aquele box que salta assim mostrando a história da banheira mas aí tu não liga com isso tu não liga com essa impossibilidade de ter uma casa boa e tu não liga com uma coisa que é mais universal ainda que é o que? é o desejo humano de viver bem que qualquer pessoa tem quer dizer por que a banheira não pode estar na favela? por que só pode estar na mansão? a banheira na favela te remete a isso e tu tem que escrever essa matéria de tal maneira e dizer a banheira está ali porque o ser humano tem de a beleza o ser humano tende ao bem viver o ser humano tem direito né então tudo isso é por isso que eu te digo qualquer coisinha na matéria o singular da matéria tem que te remeter a totalidade humana humana e isso a gente só consegue fazendo isso que eu estou falando para vocês estudando estudando e compreendendo o mundo e tomando posição também na vida porque se a gente quiser tomar posição do lado de lá a gente também vai fazer eu ensino por exemplo para estudantes que podem usar essa mesma técnica para fazer só que isso no caso do Adelmo diz olha a teoria que eu proponho não é de manipulação ela é de desvelamento tanto tu ser de direita quanto de esquerda se tu fizer assim tu não está manipulando tu está desvelando e tu está trazendo essa possibilidade do teu leitor aprender a totalidade do universo daquele fato específico né e isso é muito porque tem que questionar isso porque que as casas populares por exemplo eu sempre falo isso quando eu vou falar por aí que eu durante muito tempo da minha vida até o sei lá até 2004 eu não tive um tanque era o maior sonho da minha vida humana era ter um tanque aí vocês poderiam dizer as feministas poderiam me jogar pedra e dizer ah tu quer um tanque que as feministas querem liberdade eu queria um tanque porque eu vivi a minha vida toda em kitnet e as kitnetes não tem tanque e eu não tinha como lavar minhas calças jeans porque o banheiro era tão pequenininho que cabia só eu assim que eu já sou pequenininha que não dava nem para estender a calça jeans para poder se fregar e sendo eu uma moradora de kitnet eu não tenho dinheiro para levar minha roupa na lavanderia porque eu moro em kitnet eu já moro ali porque eu sou fodida então como é que um arquiteto faz uma kitnet que não tem tanque então porra deveria ser a coisa mais importante da kitnet é a pia do banheiro tem que lavar ali a roupa fica suja fica fedendo etc e tal por que o arquiteto não pode aí tu vai ver como é que a arquitetura se organiza os arquitetos se inspiram as kitnetes foram inspiradas nos estúdios dos artistas em Paris ora os artistas em Paris não moravam nos estúdios os estúdios eles alugavam a beira do Sena onde eles passavam as tardes pintando eles moravam em outro lugar onde tinha tanque e aí os caras se inspiram nisso para os pobres entendesse então como é que tu não fala se tu vai fazer uma matéria sobre moradia popular tu tem que colocar essas questões são questões cruciais para o ser humano porque assim o quanto de tristeza me trouxe uma vida inteira sem tanque agora eu tenho tanque eu lavo como as lavadeiras do Rio São Francisco chugando porque eu nunca tive tanque então assim isso é uma coisa importantíssima para mim e deve ser para um monte de gente que nunca se pegou pensando nisso e aí entra uma questão muito boa pegando esse exemplo que é como isso acaba até mexendo no ritmo do seu dia no tempo que você vai ter que dedicar a uma tarefa banal básica banal que é lavar roupa e como isso vai mexer e atrapalhar o seu dia e quando você pega a questão do exemplo que a Miriam andando na banheira as dores que ela tinha como é que isso atrapalhava o cotidiano isso vai atrapalhar a relação de trabalho vai atrapalhar a relação de madeira a relação social e aí você e você já pode trabalhar porque ela tinha dores que condições de vida ela tinha condições de trabalho ela tinha que teve aquela dor tudo isso pode dizer em 15 linhas tudo isso não a gente não é imparcial e o próprio Adel no livro deixa isso claro ninguém é imparcial não tem como a gente ser imparcial a gente já é determinado de alguma forma pela nossa posição de classe nasci num determinado lugar numa determinada família numa determinada condição eu posso ao longo da minha vida mudar de classe e mudar a minha consciência de classe posso e aí eu vou atuar conforme essa mudança que eu fiz então sempre eu vou atuar a partir de uma subjetividade por isso que o Adel não vai propor um jornalismo uma forma de conhecimento que é praxis por quê? porque ela tem que pensar a prática e a prática pensar o fazer e o fazer pensar a prática e a prática pensar o pensamento e o pensamento pensar a prática para transformar não é só um jogo de linguagem eu penso sobre a prática e a prática pensa sobre o pensamento não é um jogo de linguagem é a prática pensando o pensamento para transformar que é tese 3 lá então assim não tem imparcialidade e ele vai deixar isso muito claro aqui pra nós seja a nossa imparcialidade pode até ser consciente a nossa parcialidade pode ser consciente pode ser inconsciente e ele também vai dizer que numa situação de luta de classe acirrada que nem agora nós estamos mais do que nunca nós temos que ter essa eu não diria generosidade mas nós temos que ter essa honestidade em apresentar para os nossos leitores essa possibilidade de que eles possam pensar sobre a realidade então a partir do momento que eu estou fazendo isso estou sendo revolucionário na perspectiva marxista porque eu não estou aprisionando o leitor numa fórmula eu não estou aprisionando o leitor numa coisa manipulada eu estou dando a chance para ele inclusive ser contra mim então são as contradições mas a partir do momento que eu apresento isso para o leitor eu estou aberto a levar pedrada também porque às vezes o leitor só quer mesmo saber daquele como eu falei do cara lá que passa na passeata lá do da Palestina ele não quer saber daquelas mortes mas eu tenho que dizer eu tenho o imperativo ético de dizer que aquilo está acontecendo e o que o Adão vai dizer isso em 1987 quando nem existia ainda a internet é que ele ia dizer existe hoje no mundo uma necessidade social da informação porque as coisas que acontecem elas têm implicação imediata na vida das pessoas aqui e na China e ele vai dizer no livro bom até um tempo atrás o cara dava uma lei mudava uma lei por exemplo do transporte público em Florianópolis e a comunidade lá do Ribeirão da Ilha só ia saber dessa lei daqui duas semanas quando chegasse o carroceiro lá com o jornalzinho então a informação demorava para chegar agora não a informação é instantânea então agora mais do que nunca essa teoria do Adelmo por isso que eu insisto é uma teoria que devia ser bem trabalhada agora nesse momento histórico porque agora mais do que nunca essa teoria é fundamental que é justamente porque nós estamos escrevendo menos porque nós estamos trabalhando mais com a notícia porque a notícia pode ser reproduzida pelo Facebook pelo Instagram pelo Snapchat pelo não sei que chat tudo quanto é chat chat e nós temos que nós temos que nos apropriar dessas tecnologias e usá-las assim então assim a coisa que eu mais gosto no Adelmo é isso essa capacidade que ele tem de olhar para a realidade criticá-la mas não se mobilizar diante dela ou diante do poder que ela tem ele mostra claramente isso que Ciro Marcones está certo quando fala que o jornalismo é propaganda que o fulano está certo só que não pode mobilizar a gente isso nós temos que ir para frente nós temos que transformar isso e esse é um papel revolucionário esse é um papel transformador vai exigir muito de nós algumas pessoas vão fazer outras vão preferir continuar fazendo o que sempre fizeram como hoje qualquer um pode produzir uma notícia eu volto a dizer a gente tem que se diferenciar pela qualidade e a qualidade é essa nossa capacidade em dez linhas oferecer ao leitor essas três dimensões da vida porque nenhum de nós vive a singularidade todos nós vivemos o tempo todo em relação com o universo com a vida então assim os fatos jornalísticos essa é a dialética da vida sempre num espiral subindo, subindo, subindo então esse é o é a parada bom, onde é que eu parei aqui? já está quase na hora de terminar eu estou no capítulo 3 af, Maria bom então o capítulo 4 bom, já acabou 11h30 a gente tenta terminar isso aqui na próxima mas aí se vocês puderem agora a partir dessas chaves dar uma olhadinha para ver se vocês mudam um pouco a compreensão sobre o que vocês já leram e tentar de repente dar uma lida nos próximos porque e principalmente no nono que é onde ele vai explicar melhor como é que faz aí a gente na próxima quem puder vir vem quem não puder vê depois pela internet isso é bem vai ser bem nos primeiros momentos pode parecer bastante assustador mas depois vai virando uma rotina vão ficar mais emocionantes vai ficar uma rotina mas não uma rotina no sentido que é uma rotina mecânica é uma rotina intelectual é essa capacidade desse deslumbramento diante dos fatos é como um cirurgião que pega uma cirurgia difícil para fazer eles ficam alegres a gente diz como é que eles ficam alegres tem um cara ali que está com câncer quase impenetrado eles ficam alegres porque eles sabem que ali está um desafio incrível que eles eles sonham em vencer e nós a mesma coisa assim diante daquele fato cotidiano a gente tem que olhar para ele com esse deslumbramento que é aquilo que o Aristóteles dizia para nós que é o deslumbramento do pensar que o pensar para Aristóteles não era a gente ter um pensamento sobre algo pensar era admirar-se admirar-se sobre a coisa então quando tu liga a luz de manhã e tu fica com a gente abobalhada diante daquela lâmpada tu está pensando por quê? porque tu vai dizer como é que essa luz chegou aqui para nós é tão normal ligar a luz mas olha o intrincado de relações humanas e sociais que estão dadas aqui nessa luz os eletricistas que fazem as fiações os caras que trabalham nas redes de distribuição os caras que estão lá nas usinas produzindo energia quer dizer essa luz aqui ela não aparece como mágica ela é fruto de intensas loucas malucas relações sociais então quando eu olho para a luz e fico alucinada olhando para ela eu estou pensando quando eu abro a torneira de casa para lavar o rosto e eu a água saiu não é? a água saiu como é possível? aquela água vem por canos que foram colocados por o pessoal da Kazan que fez a luta ano passado que não sei o quê que não sei o quê vai chegar lá em pilões no rio que corre em pilões esse é o deslumbramento sobre a vida esse deslumbramento que aí já não é Adel aí já é eu esse deslumbramento que eu acho que a gente tem que ter e Adel em certa medida porque ele nos ensina como fazer isso a gente se deslumbra e o nosso papel como jornalista é tentar deslumbrar o outro para que o outro lendo aquela notícia também se admire como é que é possível que no Brasil morram mais pessoas de acidente de moto do que o pessoal que está morrendo lá na Síria na guerra isso é uma informação universalizante como é possível o cara tem que se admirar com isso aí tu tem que estabelecer os nexos como se articula a cidade como que se organiza o trânsito o projeto de cidade civilização que está dado por uma cidade como Florianópolis ou Blumenau ou sei lá o quê quem está morrendo quem é que morre porque quem é que usa a moto é o fodido ele não aguenta chegar fazer que nem eu levar duas horas para chegar no Campeche todo dia e compra uma moto que chega em 15 minutos e aí fica se arriscando no trânsito tem todo o processo todo o projeto de civilização e um projeto de classe que não é só um projeto de civilização então tudo isso está num acidente simples de moto então esses nexos vocês têm que fazer então vocês têm uma semana para fazer muitas matérias pensando sobre isso na semana que vem a gente vê de novo a gente vê de novo a gente vê de novo